Música Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a música do Robério Música Oi, você pode aprender ela muito fácil A gente está trazendo ela aí, uma versão bem simplificada Música muito fácil de aprender, música dançante, música legal Confira aí o vídeo então a seguir Então vamos a videoaula de hoje Então a videoaula é esta música aqui, feita no tom de Fá maior Robério, música Oi, essa é uma música legal Feita no tom de Fá Aqui eu estou usando um órgão Esse órgão não é do próprio teclado Mas é um órgão Que tem no Belpack de Sample Que eu já tenho um pack para esse modelo O SX600 Já tem um pack Para esse modelo aqui de teclado Então você pode adquirir com a gente Esse pack aí E tem esse órgão aqui junto Então, o ritmo aqui é um ritmo específico Do Robério, também não é Ritmo do teclado mesmo Mas é um ritmo que a gente tem disponível para venda aqui Então, ela começa aqui Começa em Fá Ela faz isso aqui primeiro Ela vem do Fá Ela vem deslizando até o Dó E volta até o Fá de novo Só que é tudo rápido Chegou aqui Agora faz isso Então, daqui Aqui é mais rapidinho A gente faz ela Depois tem que ir pegando passo a passo E pegar Então, essa é a primeira parte Agora, seguindo Aqui E aí Final E vem Aí então Aí isso tudo rapidinho Mas conforme eu fiz no início Você pode olhar E seguir passo a passo Aqui Agora eu vou fazer ela novamente Para fazer ela um pouquinho mais rápida Para você poder pegar Porque às vezes muito lento Também fica até mais difícil Então, foi lá Começando aqui Então é isso Bem curtinho, né? Mas porém Trabalhadinho Rápido, né? Só pegar dentro dos tempos Cuidar os tempos Certinho Para você poder tocar legal Aqui Esse ritmo já vem Original Eu já tenho disponível Para vender No tempo exato O tempo é 88 Tá? Mas se você tiver Um outro ritmo de forró E quiser programar Também Pode ser Você consegue deixar ele Bem próximo Aqui Então Deu para entender Mais ou menos Como é que é A música Aqui É só praticar Para aprender legal Ok? Então esta é a videoaula Adiós Adiós